O presidente do Brasil enfrenta a pior onda de incêndios na Amazônia em sete anos. O que o senhor quer dizer a respeito? Você realmente tem razão. É a pior onda. É um crime. O governo não está insensível para isso. Nós temos uma guerra acontecendo no mundo contra o Brasil. A guerra da informação. O pessoal nosso do IBAMA está agindo, mas dá para você imaginar o tamanho da Amazônia. Estamos, desde ontem, conversando com o Ministro da Defesa e com o Meio Ambiente. O que a gente pode ajudar? A Justiça também. A Justiça pode mandar 40 homens da Força Nacional para lá. E amanhã uma gota d'água no oceano. Forças Armadas. Podemos e devemos usar, talvez, a partir de amanhã, unidades da região. Porque não temos um deslocado aqui para lá. Vai faltar comida do quadrado a partir de setembro. É a situação que nós nos encontramos. Agora, o que nos preocupa muito, o crime existe. Isso aí nós temos que fazer o possível para fazer com que esse crime não aumente, não vá avante. Mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, não tem mais. Mas acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui. De modo que esse pessoal está sentindo a falta de dinheiro. Então, pode estar vendo, sim, pode, estou afirmando, a ação criminosa desses ONGueiros para diretamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Nós vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso, que cada árvore queimada eu sinto aqui em mim o que está acontecendo. O senhor, então, acha que são as ONGs que estão fazendo isso? Não estou afirmando, né? Eu tenho que combater o crime. Depois vamos ver quem é o responsável, o possível responsável pelo crime. Mas, no meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal.